Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty. Um filme estreou em 2017. É um filme de terror e suspense. Destruo-me. Destruo-me. Alexandre reluta em participar do Slash e Slitport. Um jogo que é misto de acampamento, casa mal-assombrada, escape e rom. Mas, quando a diversão se torna mortal, ela precisa lutar pela sobrevivência. Destruo-me. É um filme que estreou em 2017. Um filme de terror e suspense. Gostei que curtiu essa notícia. Se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau. Curte aí.